Estou bem conhecendo o Lennon, mas não concordando com o dado de que o sonho tinha acabado, eu compus uma música que me fez muito feliz em Manaus, na hora da minha volta ao Brasil. Isso foi ali pelo ano de 81, se não me engano. Mas ela veio de muito antes, desse ano aí, 72. Vamos cantar ela junto? Hoje a minha pele já não tem dor Devo a minha vida, sejam de cor Hoje entrei na dança e não vou sair Vem, eu sou criança, não sei fingir Eu preciso, eu preciso de você Ai, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Lá onde eu estive, o sonho acabou Lá onde eu te reencontro Só começou Lá, uniu uma estrela De cinco pontas Pra te trazer Bebe o brilho dela Até entender Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Só fecha o seu livro Quem já aprendeu Só peça outro amor Quem já deu o seu Gente afinada Gente afinada Quem não soube a sombra Não sabe Não sabe a luz Vem, não perde o amor de quem te conduz Eu preciso, eu preciso de você Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você Eu preciso, eu preciso de você Eu preciso, eu preciso, eu preciso de você Nós precisamos, precisamos sim Você de mim, eu de você Eu preciso, 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 eu preciso Amém. 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 Amém.